E aí Ah, tô na zumba By far by far by far Olha isso mano, isso é o next level Oh, não, vai sair tipo um monte de barriga mano? Gordinho é bacana Você é gordinho Fofinho Fofinho é um bom termo Olha lá, carinha dele, vê se ele não parece o Snow Hots Cadê, cadê? Ó Olha como é que ele vai Ele vai até meio pra frente Eu vou abandonar as gravações Por que? Porque tem um compromisso É? Eu podia não ter falado isso Tu viu o nosso parceiro? Tu viu mano? Eu falei cara, você vê o que vai falar? Tu ia amanhecer dinheiro? Oxi Que isso Eu sei porque isso não tá aqui é bom mano Toca Sistema Fandau Ok Sistema Fandau O que você acha que ele tá tentando fazer? Toca Sistema Fandau Toca Sistema Fandau Toca Sistema Fandau Toca Sistema Fandau É risada É risada É risada o que faz O Homem Comum embananou todas as letras Bananou todas as letras Bananou todas as letras Tem somzinho aí Hã? Que? Somzinho Que? 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 Eu acho que a gente podia estar fazendo algo interessante Eu não sei o que, tá ligado? Não, algo interessante É carinha, é carinha, é carinha Legal hein carinha